A CIDADE NO BRASIL 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 Existem al-instimin, mundos ocultos Que não se revelam Ou seja, mundos muito elevados Eles são criados das forças das emanações Como letra do pensamento A letra do pensamento é muito mais delicada Do que a letra da fala Então, modo de falar São criados da letra do pensamento de Hashem Modo de falar Existem mundos revelados Que aí já vieram das letras Como elas se revelaram Já são letras que vêm mamarôs Já vêm frases de Deus Modo de falar Não são só letras do pensamento Igual, por exemplo Quando a gente fala alguma coisa O ser humano, quando fala Ele está revelando Para quem está escutando Aquilo que estava na cabeça dele Aquilo que estava no coração dele Então, debur Letras de fala Representam mais revelação Então, o mundo mais revelado O mundo que se sente mais mundo Enquanto letra do pensamento É algo que eu fico para mim Ou seja, um mundo onde Deus Está mais revelado E menos existência do mundo Amnismina, mundos ocultos Então, essas duas letras São duas maneiras De expressar a vitalidade divina Na prática Criando esse tipo de mundo Ou aquele tipo de mundo E aí, 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 aí E aí, 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 Tchau!